E aí pessoal, aqui quem fala é o Carlos, falando diretamente da Inglaterra para o canal Info Inglesa É isso aí pessoal, estou de volta aí porque começaram, sabe, começaram não tentaram fazer sacanagem com a minha conta aí aqui no Youtube e vieram uma porrada de caras aí e começaram a me xingar, me ameaçar de morte dar negativo nos meus vídeos então essa foi a razão aí que os vídeos ficaram bloqueados aí por um tempo quem está no meu Facebook já sabe, já sabia o que estava acontecendo porque eu expliquei lá então as pessoas que não estão no Facebook, que são a maioria não ficaram sabendo direito, alguns me mandaram mensagem, eu respondi mas foi isso aí, tive um problema lá com a minha conta do Youtube tentaram fazer a maior sacanagem comigo, bando de covardes mas tá tudo valendo, se eu pegar cara, tá fudido, se eu pegar tá fudido pode ficar no aguardo mas é isso aí pessoal, então hoje eu vim aqui para entrevistar um colega meu um cara que trabalha aí, ele trabalhou comigo no vídeo aí passado, eu passei lá na oficina para ver se ele estava lá, não estava sábado passado ele estava lá, mas estava muito apertado foi a primeira vez que eu fui lá na oficina que ele trabalha então o patrão estava lá também, aí não deu para fazer nada não, mas aí ele falou comigo traz a câmera, vamos gravar um vídeo, aí hoje eu ia lá gravar o vídeo com ele e consertar alguma coisa que tá no meu carro que tá estragado, coloca uma peça lá, mas eu liguei para ele e a esposa dele falou que ele estava dormindo e eu passei agora na oficina e tá tudo fechado lá, então não sei se ele está trabalhando lá mais assim que der eu vou entrevistar ele, porque ele falou que a gente pode gravar um vídeo e aí eu vou tentar fazer uma entrevista com ele lá, como que ele veio parar na Inglaterra o que ele acha daqui e essas coisas mais essas cositas mais de buenas, de buenas, de buenas vou falar de buenas porque o pessoal comentou, Carlos, você não falou de buenas nesse vídeo nem sei quem é, desculpa, eu sei a foto de quem é, eu sei quem é mas eu esqueci o nome, me desculpa aí é porque o dia lá que eu vi essa mensagem é o dia que estava acontecendo a sacanagem no meu canal, na minha conta do Youtube então não teve nem prazo de responder muitas perguntas então me desculpa aí, pessoal muitos de vocês aí me desculpa aí, eu não respondi algumas perguntas porque é aquela coisa toda e no Facebook também as pessoas estão me mandando mensagem no Facebook mas sem me adicionar como amigo então às vezes não dá pra ver a mensagem que me manda então, desculpa aí galera mas adiciona lá como amigo, por que não? no Facebook, eu não quero dar o Facebook aqui agora porque o problema daqui aconteceu com a minha conta mas depois eu vou colocar aí tudo direitinho e essa é a razão também que eu não vou fazer o sorteio dos jogos Playstation 3 a razão é por isso por causa que fizeram sacanagem com a minha conta então eu estou esperando a poeira baixar depois eu vou fazer sim o sorteio não sei quando ainda mas pode ficar tranquilo eu vou fazer o sorteio é porque eu não quero dar o Facebook aí pra galera agora, por enquanto, tá? mas é isso aí pessoal é isso aí vamos dirigir acabei de lavar o carro agora com calor infernal aqui na Inglaterra e dizem que vai chover mas tá bom pelo menos por dentro ficou limpinho olha aí, tudo brilhante até meio molhado aí ainda de produto tudo nos trinques tudo de buenas tudo de pôr desleguei esse rádio aqui porque gravando vídeo não pode música mas é isso aí pessoal não preocupa comigo não muitas pessoas ficaram preocupada comigo muito obrigado aí pelas mensagens de apoio de todos vocês pessoas preocupadas comigo e isso me dá mais força de continuar sabe? são pessoas como vocês que abastece a gente aí mas é isso aí obrigado pelas mensagens de apoio e o canal continua aí mesmo se roubar essa conta aqui eu crio outro canal e se roubar a conta do outro canal eu também crio outro canal e é isso aí ninguém vai me abater não tá vendo? e me ameaçaram de morte ameaçaram a minha família de morte eu cheguei até a gravar um vídeo aí com ameaçando esses caras também mas depois eu resolvi que não vale a pena sabe? o negócio é o seguinte pode me ameaçar e ameaçar a minha família cara à vontade desde que fica na ameaça porque se chegar aqui e tentar concluir sua ameaça o bicho vai pegar meu porque aqui não tem bobão não tá? isso é um recado aí porque alguns dos malditos eles eles como se fala? alguns dos malditos adicionaram aqui no inscreveram no meu canal entendeu? e eu vi lá peguei eles lá e eles inscreveram no canal então o que aconteceu é o seguinte alguém pegou minha senha não sei e nem quero entrar muito em detalhe porque eu tenho umas desconfianças e foram e e foram em um monte de vídeos e começaram a xingar as pessoas nos outros vídeos entendeu? então xingou um monte de gente lá nos vídeos e um monte de gente veio vingando de mim sem saber o que tinha acontecido entendeu? sacanagem né? mas fazer o que? então o recado pro pessoal que me ameaçou aí cara se você quiser me ameaçar aí de novo quiser tentar concluir suas ameaças pode vir que eu tô preparado não tem medo não nunca tive na minha vida não vai ser agora tá? só que não seja covarde não chega de surpresa entendeu? chega de frente a frente um a um tá? frente a frente um a um e fala assim ó eu sou o fulano de tal e vim aqui pra te pegar homem que é homem age dessa maneira né? homem que é homem não tem nenhum saco entre as pernas e come mulher não desculpa aí a palavra a frase mas homem que é homem age com atitude de homem tá? então é isso aí se quiser vir partir pra cima vem partir pra cima que o bicho vai pegar sem medo sem piedade então nem aí sou totalmente contra a violência cara tá? as pessoas me perguntam muitas vezes as pessoas me perguntam é me perguntam se eu tinha vontade de voltar pro Brasil e eu falo uma das razões que eu não tenho vontade de voltar pro Brasil é por causa da violência no Brasil sabe? a violência no Brasil que que mata qualquer um né? de pavor essa violência que é uma sacanagem aí nesse país sou contra a violência cara completamente o negócio comigo é paz entendeu? muito melhor você viver em paz com as pessoas criar amizades divertir a vida do que caçar encrenca entendeu? violência então eu sou assim a favor da paz só que eu não sou bobo e não sou palhaço também de atolerar a violência entendeu? se eu vier pra cima de mim eu vou me defender e vou defender bonito meu filho na boa vou me defender mesmo então é isso aí mudando de assunto aí galera é isso aí Inglaterra calorzão danado o bicho tá pegando a gente não pode reclamar do calor não sabe já já esse calorão passa e já já esse calorão passa e e vem frio frio chuva neve essas coisas todas então é bom fazer um calor mesmo porque a gente precisa ir no supermercado como todos os sábados fazer minhas comprinhas voltar estudar estudar e muito e muito porque tem mais dois exames lá pra universidade da universidade então os dois últimos desse ano depois de setembro tô de férias vou dar mais prazo de gravar uns vídeos editar fazer edições essa coisa toda só queria dar um recado pro pessoal aí pessoal eu tô recebendo muitos e-mails das pessoas me pedindo ajuda pra trazer eles aqui pra Inglaterra sabe então gente eu não posso ajudar mais do que os vídeos a minha ajuda é os vídeos aí pra vocês dando informações isso é o que eu posso fazer agora trazer vocês pra cá aí isso é de vocês tá eu não posso envolver com vocês não a minha intenção de criar o vídeo foi pra ajudar dar informações pra facilitar a vinda de vocês agora me pediram pra alugar casa pra as pessoas gente eu não posso alugar casa pra ninguém tá eu não posso alugar casa pra vocês é vocês que tem que vir aqui e alugar porque tem que assinar contrato tem que fazer pagamento adiantado então tem que fazer pagamento adiantado assinar contrato essas coisas todas então então me desculpa aí pessoal eu não posso ajudar mais do que nos vídeos tá bom muitas pessoas falam Carlos eu vou ir pra sua cidade você arruma casa pra mim você arruma emprego pra mim gente eu tenho minha vida e eu não posso me envolver não desculpa aí pessoal não é que eu tô sendo arrogante não querendo ajudar as pessoas não mas é que são muitas pessoas sabe aí fica demais pra mim né então me desculpa aí ajudar mais do que isso eu não posso pessoal tá bom aqui tem que de buenos de buenos é isso aí então é isso aí pessoal me desculpa mas não dá mesmo sabe pra ajudar vocês mais do que nos vídeos então não estou sendo egoísta porque são várias pessoas então não dá pra ajudar todo mundo entendeu então pra alugar casa pras pessoas tem que ter contrato tem que ter um monte de coisa e eu não vou fazer isso não posso fazer isso então a minha ajuda com vocês aqui pra vocês é o canal eu vou dar mais informações qualquer tipo de informação que eu puder dar eu vou dar pra vocês mas não não envolvendo na vinda de vocês aqui isso fica por conta de vocês tá bom não tem nada de arrogância não tem nada de sabe espero que me tenda cara porque é difícil até de explicar sabe é difícil de explicar então é isso aí o canal é pra ajudar pra dar informações pra vocês pra ajudar vocês a virem pra Inglaterra não envolver eu com vocês pra trazer vocês pra cá tá é isso aí pessoal muito obrigado a todos vocês um forte abraço espero que me tenda e é isso aí o canal info inglesa continua tentaram derrubar mas não conseguiram isso levantei e fiquei mais forte um forte abraço pra todo mundo aí inscreva nesse canal e até o próximo vídeo bye bye